Derrubei um aqui, confirmado, ó o cara tá indo pela tua direita, derrubei um, tirei o escudo, ué, tá meio longe também, opa, dei dano aqui, tá vindo pra cá de paraquedas, matei, derrubado, tem mais cara ali, ó, derrubei mais um, ó o outro ali, dei dano, matei, uu, foi 3, caralho, foi, se torne um profissional em jogos de tiro, obtenha vantagens com o controle da Visual Controles, links na descrição, Que tentativa de track foi essa, cê viu? A mira do cara, quando é boa, é outro nível, né, véi? O que mudou nessa atualização, ixi, tem um monte de coisa nova, véi? Aqui comigo, derrubei um, deve ter mais, viu? Meu Deus, foi, foi, tem mais um aqui, ó, boa. Mano, os caras vão tá aqui no meio, ó, os caras vão tá aqui no meio, ó, dentro dessa casinha. Eu não tô aí, eu tô aí, eu tô aí. Tá lá ele. Meu Deus, esse aí é muito ruim, mano. Ele voltou pra dentro? Ó o helicóptero. Tão vindo aqui, tão vindo aqui. Nossa, consegui errar o cara. Putz, tirei o escudo dele. Boa, boa, boa. Foi todo mundo aqui, foi? Ai, enganei. Putz, eu nem vi o que aconteceu, véi. Nossa senhora, olha isso, mano. Uma Scar, véi. Ele tá na ponta direita. Isso, mano, nada granadinha. Nossa, muito melhor esse Gulag com outras armas, véi. Isso é louco. Aí, tá aqui. O cara aí? Nossa, que susto, mano. Peguei o loot na hora, véi. Eita, né? Fica comigo, véi. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Cara aí. Nossa, fiquei preso, véi. Subiu, subiu, subiu. Fica quieto aí, mano. Caralho. Tem 500 caras aqui, véi. Derrubei um. Tem que o Corvo tem dois. Tem um crack ali. Boa. O cara tinha um vantzinho, vou soltar. Tá com o teu, véi. Cadê o teu? Soldado inimigo a caminho. Aqui, a... Paraquedas. O que foi? Nossa, o Mescara, véi. Morreu de novo. Não é possível. Será que ele tava de paraquedas? Hum... Eu acho que ele tava de paraquedas, véi. Ó, tem dois nós de marquês. Marcos, voltei. Achei um veículo. Moço, que melhor motorista, você é louco. Nossa. Aí, ó, vai tirando. Ó o spot. Ó os caras lá em cima. Será que tem que encaranar? Tem que encaranar suas costas. Não, laranja. Vem aqui. Vem. Isso eu não sei. Nossa, minha mira tá como? Linda, véi. Não acertei um tiro. Não acertei nada, véi. Olha os caras lá embaixo. Ah, agora eu derrubei um, lindamente. Ali embaixo, ó. Foi, foi os dois. Já era. Ó, embaixo lá. Derrubado. Boa. Cheguei, 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 cheguei. Cuidado, hein. É, vamos descer antes, porque, né... Tomar C4 aqui não vai ser legal, não. Nossa, consegui errar o cara, véi. Tomei uma bazucada. Os caras são bazuqueiros, viu? Fica esperto, é só míssil. Peguei todos aqui. Boa, boa. Tô rilando. Um, dentro da casinha, véi. Desgraçado, véi. Qual casinha? Tava do seu lado, mano. Aqui você tava, você caiu. Derrubado. Você viu que tiro que o cara deu, véi? Porra, véi. Eu derrubei um lá no fundo da casa, lá. Olha lá. Peguei o escudo. Nossa, o cara parou na hora. Ah, tem máscara. Morreu. Morreu? Morreu, morreu. Não, morreu de vez. Direto. Nossa, agora que eu vi a cabecita do cara ali. Derrubei um. Derrubei, derrubei um. Tem mais um aqui comigo, ó. Tem mais um aqui. Finalizei um. Derrubei. Foi. Mano, cadê esses caras, véi? Opa, ressaram ali, ó. Comprou lá na loja. Nossa, o cara tem que sair dali alguma hora. Dei dano. Sem escudo, sem escudo. Aqui, ó. Reposicionando. Tossa da pedra, tosse da pedra. Tô vendo o pezinho dele. Tô vendo o pezinho. Tirei o escudo. Tô sentindo aqui por trás. Boa. Derrubei, derrubei. Não, tem uns lugares que são bizarros, véi. Não dá pra subir. Derrubei um. Nossa, tu pega uma safe ferrada com um negócio de mapa, já é. Finalizado. Tirei o escudo. Não, mentira, foi só dano. Mas tá ali, ó. Desceu ali, desceu ali. Cuidado, os caras podem estar de gosto agora. Tirei o escudo. Boa. Nova zona, sem cura localizada. Tão de gosto, não. Vai ter mais gente lá. Nossa, tomei alguma coisa. Atrás, atrás, atrás. Aqui, 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 aqui comigo, aqui comigo. Finaliza não, trouxa. Caralho, mano. No meio da gunfight, 500 caras em volta. Se bem que ele não tinha visto mais ninguém, né? Pegou o que tava atrás aí? Pegou, pegou, foi mal. É o FDC, pode dar o cara. Boa, boa, boa. Os caras tudo dentro da casa, ó. Tem dois. Derrubei um, derrubei um. Não vai. Sei lá, não se preocupa com o outro. É os últimos ali, os dois. É os últimos. Cuidado, que os caras tão com bazuca e tudo mais aí. Nossa, atrás da pedra. Como assim, velho? Tá meado, tá meado. Tá meadaço. Ué. Nice. O que aconteceu? Acabou. Entendi nada, velho. Entendi nada. Stonks. Às vezes acontece que no jogo crachá e eu não consegui abrir o paraquedas, mano. Já morri várias vezes assim. Se acontecer aí, vocês me levantam. Beleza, velho. Aí, ó. Aqui, aqui, aqui. Vamos, jogando. Boa. Galera, bora na missão de caça com o helicóptero. Ah, bora, 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 bora. Vou pegar os seis. Como é que sobe? Ah, espaço sobe. Meu Deus. Nossa senhora, velho. Eu troquei de assento sem querer. Puta, como é que desce? Como é que desce? Ah, você solta e ele desce, é? Mano, eu não faço ideia como é que dirige isso aqui, velho. Puta que pariu, alguém quer dirigir? Vamos ao pé, vamos ao pé. Alguém quer dirigir esse treino? Tem. Chega aí, chega aí. Mano, como é que desce? Eu não tenho como descer, velho. É o que mira, é o que mira, foi. Puta, tá sem. Aqui tá sem, velho. Puta coisa. Caralho. Mano, tá sem. O botão de descer tá sem botão, velho. Caralho, mano. É o que mira. Não, ele tá sem, ele tá livre aqui. Tá ali dentro, ó. Nossa senhora, errei. Aqui dentro da casinha, aqui, ó. Tirei o escudo. Tá aqui dentro. Amelhado, amelhado. Mano, tem mais cara aqui, ó, onde eu tô. O Shandy, o Shandy, abre a porta ali que eu vou soltar um RPG. Abre a porta, eu vou abrir a porta. Aqui atrás, aqui atrás. Derrubei um aqui. Derrubei um. Derrubei um helicóptero, velho. Caralho. Cara, eu vou soltar um Vans pra gente ir atrás dos caras. Tem uma caixinha lá pra você pegar suas coisas, ó. Nota que tem bastante gente aqui, mano. Nossa senhora, olha todo mundo aqui na rua. Derrubei um. Embaixo aqui, ó. Ai, 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 a helicóptero vai explodir. Né, quase que eu morro. Eu tô com 20 balas só. Aqui, ó, aqui, ó. Finalizei um aqui. Tem uns caras aqui na direita aí, ó. Derrubei, derrubei, derrubei. Ai, caralho, me derrubou. Eu tava brisadão ali, velho. Ah, os caras tão na construção. Eles tão na construção mesmo. Talvez esse Vans aí é deles. Eu tô de voo, chico. Tô lá. Ah lá. Quebrei o shield de um. Quebrei o shield de um aqui, ó. Tem mais um lá no final. Quebrei o shield. Indo por aqui. Aqui atrás tinha um laranja, ó. Armando explosivos. Shield de novo. Foi. Derrubei. Esse de trás do caminhão. Cara, tá lá. Tem. Nossa. Boa. Quebrei o shield, quebrei o shield. Quebrei o shield também. Derrubei um. Morto. Derrubei um. No final da rua ali tem um. Tirei o escudo. Ali, ó. Dei dano. Morreu. Boa. Tiro da onde? Ali? Ah, eu vi. No cantinho ali, ó. Derrubado. Derrubado. Será que tem mais de um ali? Tem que eu tomei tiro, ó. Derrubado em cima do prédio. Falta só mais um. Eles vão estar ressando lá em cima. Tô indo. Deixa eu dar uma distraída nos caras aqui. Derrubei mais um. Tá, tá. O que tu derrubou morreu aqui embaixo? Não, morreu não. Ele deve estar aí ainda. Deve ter ressado, inclusive. Nossa, os caras estão em choque, véi. Eu vou soltar o negócio lá. Aqui é construtor 2-0, alto e claro. Ataque de dispersão lançado. Caiu lá em cima? Deixa eu ver. Matei dois lá em cima. Matei, matei. Ah, então boa. Então foi. Os dois estavam caídos lá. Nossa, consegui... Lá em cima? Em cima do prédio. Derrubei um. Derrubei dois. Ah, não. Vou ter que pegar o sniper na próxima. Peraí que na delegacia também. O que eu não matou? Puta, né? Peguei o escuro. Boa. Até aí. Nossa, eu vi esse cara, velho. Eles estão lá em cima, pô. Caramba, véi. Eu vou subir, cara. Peraí, vamos deixar esse cara lá no... Não, mas a escada não tá dentro do gás. Deixa esse cara. Não, não. Se ele for descer, a gente mata ele. Isso, isso. Se der pra subir, sobe. Aqui, ó. Ó, os dois aqui. E o outro? Morreu? Foi os dois ou foi só um? Derrubei? Não, foi só um. Foi só um. Mano, esse cara... Esse cara é um ninja, velho. O cara tá escondido aqui. Cadê o cara, velho? Peguei, peguei. Peguei. Tirei o escuro. Derrubei. Tem um esquadrão inteiro aí em cima, ó. Derrubei em cima. Derrubei em cima também. Boa, boa, boa. Tem dois aqui, velho. Dois aqui embaixo. Um em cima miado e um debaixo. Peguei debaixo. Nossa, errei todos os tiros aqui que tinha pra errar, velho. Matou o de cima? Boa. Olha lá, olha lá. Tem uns caras tretando lá, ó. Ó, em cima do prédio lá, ó. Derrubei um. Derrubei dois. Tem dois derrubados em cima do prédio ali, ó. Marcação verde. Ali também tem, ó. Nossa! Eu não acredito nessa bala, velho. Meu Deus, que bala foi essa, mano? Nossa senhora. Tem uns caras aqui, ó. Tem uns caras aqui, tem uns caras aqui. Derrubado. Corvo, tem um lado, mas eu tô direito lá. Eu trolei nesse final, velho. Não é pra ter o solzinho. Eu também tô, velho. O cara com mal mesmo. Ih, eu tô sem... Tô sem negócio. O quê? Tô sem ghost. Tem uns caras tretando ali, não tem? Não. Ah, esse pai só não feriu, desculpa. Que merda, mano. Nossa, acredito que eu morri pra esse cara, velho. Tanta balita bonita nessa sala aqui, velho. Mas dava pra gente ter ganhado essa. A gente vacilou no final, velho. É. Eu trolei, velho. Achei que tinha só um, velho. Tantando assim, velho. E aí Diz aí